A Dastra na África 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 Em outros lugares a gente tem outros problemas Principalmente questões de fronteira A África é um continente E a gente Costumou a Esquecer que ela é Completamente diversa Maior que o Brasil Que a gente já fala que é diversificado Grande, porque é Porque ele é continental Ela é um continente Então existem vários problemas Várias características físicas Sociais Que a nossa presunção ocidental Acaba juntando tudo Como se fosse uma coisa só Enfim Nessa história O Barry Windsor-Smith Vai tratar um pouco disso Porque a Dastra não é africana Ela é Uma alienígena Que veio pra terra E Tem a cultura terrestre dela A cultura Terrena dela Muito ligada aos Estados Unidos Então ela é aquela estrangeira Que chega Na África Em algum país E tenta Fazer o melhor que pode Pra ajudar aquela população E ela faz Traz chuva Destrói as máquinas malvadas Que estão lá E acabaram com A tradição africana E aí a gente Já começa a ter Um quadro clássico O Barry Windsor-Smith Começa a pintar Um quadro clássico Da Deus heroína Mas também Do homem branco Ou no caso da mulher Da mulher branca Ocidental Que vem Pra salvar Um continente De pessoas Que não podem salvar Pelas próprias mãos E aí Termina o primeiro ato Quando a gente vai Pro segundo ato Essa Visão mais clássica Ela começa a ser questionada Pelos próprios Pelos personagens Pelos próprios moradores Locais Que começam a falar O que você está fazendo aqui Por que você destruiu Os Os tratores A gente Não vai voltar A ser Uma Sociedade Tribal Ou uma sociedade Agrícola Só porque Agora Com água A cidade As árvores Floresceram novamente Nós somos Nós somos uma sociedade A sociedade A sociedade se transforma A sociedade muda As influências Elas são Permanentes E isso coloca Aquela Aquele questionamento Justamente De O que que A gente Vai fazer Numa sociedade Qualquer Na África Pensando que vai ajudar Sem saber exatamente O que está fazendo Muitas vezes É simplesmente Para um ganho próprio Um ganho pessoal Não precisa ser financeiro Normalmente é um ganho De libertar a própria alma Ouvindo Eu ouço bastante podcast De viagem Do pessoal De mochileiro E tal E aí Em alguns deles Comentando sobre Essas Comunidades De ajuda humanitária Que tem Em vários países Africanos Onde vai Um brasileiro Vai um inglês Vai um estadunidense Ou francês E fica um tempo lá E eles começam A construir Casas Com as próprias mãos E tal Mas só para ser Instagramável Só para aparecer Para aparecer Na internet E ver Olha só Quantas coisas boas Eu estou fazendo E aí Nesses podcasts O pessoal falando A forma como eles Entrem em contato Que é um pouco Menos Intrusiva Eles veem que Muitas dessas Comunidades Que são criadas Elas acabam Mais atrapalhando Do que ajudando São Uma cena Muito Muito Emblemática É de um cara Que Foi lá Ajudou a construir O muro Sem ter nenhuma noção Do que é uma construção Sem ter nenhuma Noção Do que é Alvenaria E aí A noite O pessoal Os moradores Eles derrubaram o muro E fizeram eles mesmos Porque O muro estava Ridículo É a mesma coisa De eu tentar Eu como historiador Tentar Abrir o corpo De alguém E tirar A vesícula Da pessoa Porque Bem Eu tenho O conhecimento Do ocidente Eu tenho O conhecimento Total Não é assim Que funciona Existem A gente Estuda Para essas coisas Não precisa ser Um estudo formal Existem experiências Que vão levar A gente A conseguir fazer Coisas Algumas coisas Ou não Questão de leitura Questão Intelectual Mas Questão Prática Eu não vou conseguir Erguer um muro Embora Eu saiba Que o muro Precisa ter Tijolos Cimento E é interessante Se você colocar Vigas De sustentação Que provavelmente Pode ter um concreto E uma E um E um Vergalhão de metal Talvez eu saiba isso Por ver bastante Mas eu nunca construí Um muro E eu não vou conseguir fazer É Sem alguém Que está me ajudando Pelo menos Sem alguém Que saiba fazer isso Também Está me ajudando Enfim Esse é um questionamento Que acaba trazendo A grande deusa Que consegue Caminhar nas nuvens E trazer a chuva Ela entende realmente A sociedade O que aquela sociedade Precisa É apenas A chuva E a água As plantas Florescerem Talvez Exista Muito mais Nesse Nessa Nessas questões Talvez exista Muito mais Do que isso E a Dastra Consegue trazer Pelo menos Obviamente Não é um tratado Antropológico Sociológico Mas consegue trazer Esses questionamentos Essa visão Que não é uma visão Ou pelo menos É um questionamento De uma visão Do ocidental Salvador Além disso A gente tem outros textos Que vão ajudar A ter essa leitura Ajudar essa compreensão Seja na introdução Só fazendo um pontuamento De onde que sairia Essa revista Mas principalmente Um texto Que eu gosto É um historiador Que eu gosto bastante Que é o Márcio dos Santos Rodrigues Ele já traduziu Vários quadrinhos Já conversei com ele Ele traduziu Uma série De histórias Que foram publicadas Pela script De quadrinhos Do continente africano De vários Vários países Do continente africano Mostra justamente Sua diversidade Mais fantásticos Mais realistas Históricos E ele está fazendo Um trabalho bem legal Com tradução E com reflexão Sobre quadrinhos E aqui ele traz Um texto Bem interessante Sobre isso Inclusive com algumas Citações De autores E tal Depois Além desse Tem um texto Bem legal Que o Barry Indusor Smith Faz Como se fosse Uma entrevista Uma entrevista Simulada Com a Dastra Um repórter Encontra A Dastra Umas três vezes São três encontros E aqui ela Vai contando Sobre a sua experiência No continente africano Que vai gerar Essa revista E é interessante A forma como ele faz A forma como ele Inclusive Consegue Criticar a Marvel Por não entender As ideias dele E negar Que a história Que a revista Tenha sido lançada Lá nos anos 80 Dentro Da série De X-Men Enfim É uma Uma publicação Bem interessante Bem legal Tem todo um formato Um pouco diferente Um pouco mais Esticado E tem essa Arte Sensacional Bastante Quase rococó De tão Detalhada De tantos elementos Que existem Para personagem Para cenário Para ambientação Luzes Você sente Movimento Você sente Quase como se fosse Abraçado Por essa Por essas Por esses quadros E você reconhece A aurora Em cada Em cada uma das páginas A coisa não consegue Nem tenta Esconder Olha só um pouco Da arte O próprio Barry E o Sr. Smith Ele faz Ele comenta Que uma das inspirações Para o tipo de traço Que ele usa É o Arnouveau E o Secessionista Na narrativa sequencial E o Arnouveau Eu comentei Recentemente Na revista Da Mulher Maravilha Aquela Sobre a história Das Amazonas Que utiliza Esse tipo de traço Esse tipo de influência Do Mouca Principalmente Para compor A arte E aqui A gente encontra Esse tipo de detalhamento Esse tipo de Inspiração Pelo menos Menos direta Do que aquela Mas Ainda assim A gente Consegue encontrar E é Realmente sensacional Muito bonito Mas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu Do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Opreço Gaudio Onde falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra É o link da Amazon Ajuda muito o canal Também a trazer Coisas nostras E coisas diferentes Como a Dastra na África E tem o Fortaleza Quântica O podcast O que eu e os meus A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procure no Spotify A gente vai recorrer de qualquer outra Obregador de áudio A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E comentem Se já leram Gostaram, não gostaram Acharam interessante Essa coisa Da história perdida Da tempestade Bem A gente com vários comentários E se vê no próximo episódio Então Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos